Venenos como escorpião Ama mais que sorrateiro como a serpente Não preciso de força pra ter minha visão Eu posso controlar o mundo com a mente Se eu não for ter a rina, ninguém vai ser Querido herói, me diga o que vai fazer Viajei no tempo, pago os meus pra nos prever Mas eu não vou descansar, mas eu mato a você Pecado ou punição, se perder esse zumbi, você morre Capidão da mole, os prazer te conhecer Não é que eu invencivo pra brincar com você Que isso aqui eu sei muito bem, que eu não passo de um atessório Sua mente faz eu me sentir vivo como ninguém Nunca será um adeus, no final lembra eu sempre volto Se zumbi não quer pra nada, só entende do daquem Taí ju, shiba, sangue quente Vá cair, me diga o que pretende Ele me dá uma facada, não tem coração Ah meu Deus, por que me obriga a matar meus dois irmãos? Homem do pai, de suíço, assunto de família Homem do filho, que ama você não passar de uma vadia Homem do santo, dessa igreja não sairá ninguém Sou líder da Black Dragon, faz o shiba, amém Até ter o domínio de Tóquio E eu não vou parar Derrubou qualquer um Chegou a visão do logo Quando a minha gangue passar Deixa o bebido, porra doé É assim que tem que ser Quando escutar o ronco do motor cantar O rana vai começar E só parar no amanhecer Seja por medo ou por repente É lei tudo que eu falar Ô moleque tem que ter pé Se quiser me questionar Porque merece Se para Nunca estaremos só Vamos fazer o mundo inteiro Escutar a nossa voz Eu nunca consegui ser um cara forte, mas Eu sempre tive os mais fortes do meu lado A minha determinação me fez capaz De fundar a Black Dragon Mas não vi a gente no tempo pra conseguir mudar o passado Para que sua vida seja longa, meu tempo será encurtado Eu me despeço da minha gangue na última reunião Deixo o futuro de Tóquio pra próxima geração O equilíbrio se rompeu Ter de vida te nasceu Uma das três sou Eu que vou comandar isso tudo E tá aqui em mexer Cê vai me ajudar Eu sou a garota que ganhou respeito dentro desse meio E lhe dá pra amar Sou o último IK Essa guerra é só pra acabar Me diz quantas vezes eu contei Eu quis ter uma sursa Pra você parar de levantar Até parece que você vai conseguir me deter A senju já foi de base, maquiagem Agora é você Na favela do Brasil Acha que pode ir comigo Vocês só tem hematoma Eu tenho uma casa de tiro Dá muito pra vencer São mais simples do que a parede E o nenhum resultão é matar afinal Eu sempre amei violência A cultura atentaia Eu lidero Mas que nós somos iguais Eu sou eu como você Vamos pro inferno Até ter o domínio de Tóquio Eu não vou parar Derrubo qualquer um Já vou avisando logo Que Quando a minha gangue passar Seja bebido, porra, André É assim que tem que ser Quando escutar o ronco do motor cantar A borrada vai começar E só parar no amanhecer Seja por medo ou por repente É lento do que eu falar O moleque tem que ter peito Se quiser me questionar O que merece? Se parar Nunca estaremos só Vamos fazer o mundo inteiro E escutar a nossa voz Eu não aceito Ninguém percebe A moto dele Você não merece Quizá que mate a Emma Eu tô ordenando isso Pois eu só tenho um irmão Não vou me ter este nem cheiro Eu sou um tentante de cor Eu vim atrás de vingança Vamos tirar em ti Não me conheço a esperança Pra que fique mal como eu Você também vai sofrer Eu não posso ter quem eu Você também não vai ter Eu sempre fugi De tudo De tudo Eu cansei de te ver Sofrendo No escuro Blinder da segunda geração da turma Voltei do futuro pra te resgatar Você não salvou tanto manhã após manhã Mas que eu imploro Dessa vez deixa eu te salvar Qual é o seu problema Mike? Vai continuar pegando leve comigo? Se você não quer lutar então por que você tá aqui? Quemzinho? Eu me sinto tão vazio Como se eu tivesse mergulhado na escuridão O instinto assassino É o que consumi minha mente Ele manda eu matar Qualquer um que fica na minha frente Eu mesmo encerrei a turma e fundei a cartomagem Você voltou mais uma vez, fez meu mandando ficar longe Eu te dei tantas chances e você despediçou Tão decretando agora Sua nova toma acabou O bote já tá no chão Chão Desfiado, tá machucado O Shifuye e o Akai no chão Para os meus subordinados Eu não sou o mesmo Mike Você vai ver Que se eu te matar no passado Você não vai aparecer Nunca mais Quando a minha gangue passar Deixa bebido porra também É assim que tem que ser Quando escutar o ronco do motor cantar A borrada vai começar E só parar no amanhecer Seja morrer ou por repente Ela é tudo que eu falar Pro moleque tem que ter peito Se quiser me questionar Por que me elevarás? Nunca estaremos só Vamos fazer o mundo inteiro Escutar a nossa voz Do que eu falar Pro moleque tem que ter peito Se quiser me questionar Por que me elevarás? Nunca estaremos só Eu cansar se passar Se quiser me